Olá, tudo bem? O vídeo tema de hoje é sobre o GeForce Now e se ele realmente vale a pena. O GeForce Now é um serviço da NVIDIA que permite que os clientes joguem seus jogos a partir de seu computador sem a necessidade de uma placa de vídeo, podendo rodar qualquer tipo de jogo a partir do seu computador. Os requisitos são uma internet pelo menos de 15 MB ou 25 MB para ter uma boa experiência. Quais são as funções do GeForce Now que eu observei? Nas configurações do programa tem balanceado, você pode focar na qualidade da transmissão, mas você vai ter um problema de delay. Modo competitivo da qual sua imagem de jogo fica prejudicada, mas você vai ter um bom delay. Tem escolha de servidor, mas por algum motivo só fica travado no servidor do Brasil, que é o Atansur. O que dificulta a sua opção de conexão melhores? Infelizmente, não se pode ter o melhor de dois mundos no GeForce Now, principalmente se você for um Snipe que joga um jogo de tiro à distância. Então, tranquilo, Atirador, porque vai ter aqueles borrões, né? E aqueles borrões podem te atrapalhar na sua percepção de localização do inimigo. Então, o GeForce Now é dividido em dois planos. Primeiro, o plano de graça e o plano pago. O plano de graça, eu acho, na minha opinião, uma porcaria, pois você espera uma fila enorme apenas para jogar 30 minutos de uma partida. Sendo que tem jogos que consegue durar 40 minutos, então se você for um jogador de WoW, esqueça. Sobre os planos de graça e o plano pago do GeForce Now, eu não vi nenhuma diferença em questão de gameplay. Ambos conseguem oferecer a mesma qualidade de imagem, de áudio e de vídeo. Os problemas que eu observei no plano GeForce Now pago é que você ainda pode sofrer problemas com filas, principalmente em horário cheio de pessoas, porém, entretanto, são bem menores comparados aos do grátis. A segunda vantagem de se jogar no plano GeForce Now pago são sessões de jogos prologados. Alguns sites falam que o GeForce Now permite até 6 horas jogando ininterruptamente, mas, na minha experiência jogando o Dead Daylight no GeForce Now, foi apenas de 4 horas antes de tomar um aviso prévio de 14 minutos. Quais são as vantagens que eu observei jogando no GeForce Now? Você não precisa baixar jogos, não precisa de placa de vídeo, tem bons gráficos comparado para quem não tem placa de vídeo, e a resposta é rápida, se escolher o modo competitivo. A vantagem direta que você tem com a GeForce Now é que você não vai sofrer problemas com placa de vídeo. Caso eu queime, eu tenho problema de garantia, porque quem vai ter que resolver isso vai ser a empresa que eles têm lá a placa de vídeo, não você. E eles sempre vão te dar uma placa de vídeo que roda muito bom aquele jogo, dependendo daquele jogo que você escolher. Quais são as desvantagens de você jogar no GeForce Now? Servidor único. Só tem um servidor que é o Latansoul, depende da localização entre você e o servidor. Se você mora muito perto desse servidor, você vai ter a melhor resposta rápida que a empresa pode lhe proporcionar. Mas, se você não estiver um pouco longe, sua gameplay vai estar prejudicada. Nem todos os jogos vão rodar de maneira correta. Quando eu fui entrar no DEWIT E3 para testar, o que aconteceu? No caso do DEWIT E3, o jogo não estava baixado no computador virtual da NVIDIA GeForce Now. E nesse caso, eu tive que fazer o download, tive que esperar, tive que fazer as configurações do jogo, dentro do jogo. Levando uns 15 minutos. O que é ruim para quem tem o plano de graça. O problema que eu observei também foi mini travamentos e falha no comando do teclado. Mas são raros os casos. Já aconteceu de eu estar jogando de Killer, do Dead Dead Light. E simplesmente eu apertar o botão D para o Killer ir para o lado e não ir para o lado. Ou simplesmente o meu personagem andar infinitamente reto até eu retornar meu comando. Outro problema que eu observei no GeForce Now é a falta de suporte da empresa no Brasil. Eu já tive alguns problemas que não poderiam ser resolvidos no YouTube. Eu já tentei procurar e não achei. E não existe meio de contato com a empresa no GeForce Now, mesmo que você seja um assinante pago. E por último, o que considero muito chato de ter que se lidar nas desvantagens do GeForce Now é o catálogo de jogos. Por mais que você tenha um jogo que você goste, que você quer jogar, você não consegue jogar porque não está no catálogo da GeForce Now. Então primeiro você tem que verificar para você poder jogar o seu jogo. Conclusão, se você tem um computador ruim e não tem placa de vídeo, vale a pena jogar GeForce Now ou assinar GeForce Now. Agora se você tem um computador bom e tem uma placa de vídeo, posso dizer que está no meio termo. Eu não recomendo muito. Agora se você tem um PC da NASA, com certeza não. GeForce Now. Obrigado.